Ei, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, como eu sempre falo. Eu não sei a hora que você tá assistindo esse vídeo, mas é muito bom ter você aqui comigo. Olha só, você sabe que aqui a gente fala sempre sobre o mundo dos famosos. Tem notícias boas, outras nem tão boas, mas esse meu compromisso com você é de sempre falar o que anda acontecendo na TV e nos bastidores dela. E, infelizmente, eu venho aqui trazer a notícia pra vocês da morte do apresentador Silvio Lancelotti. Ele que passou pelas mais diversas emissoras de TV. O Silvio Lancelotti, que eu, quando era pivetinho, o vi também cozinhando, mas ele também era comentarista esportivo. Infelizmente, aos 78 anos, a TV brasileira perde o Silvio Lancelotti. Ele morreu hoje, aos 78 anos, em São Paulo. Ele tava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital São Paulo, que fica localizado aqui em São Paulo, depois de sofrer uma parada cardíaca. A ESPN, inclusive, casa que foi do Silvio Lancelotti, também mandou mensagem, também postou e colocou lá, descansa em paz. Pra você que não tá lembrando do Silvio, a gente tá trazendo aí várias imagens dele, e ele ficou internado por aproximadamente uma semana no Hospital Oswaldo Cruz, onde ele fez exames, e no dia 4 de setembro, ele foi liberado pra voltar pra casa. Agora, na terça-feira, dia 6, ele teve uma parada cardíaca na própria residência dele, foi internado e, infelizmente, não acordou. Ele estava no portal R7, onde trabalhava desde 2002. Silvio, torcedor do Corinthians e do Juventus da Itália, foi uma referência na cobertura de futebol internacional, diz o All Sports. Ele era formado em arquitetura, e era jornalista por paixão, como descreveu no seu perfil, e trabalhou em oito edições da Copa do Mundo, em veículos como TV Bandeirantes, ESPN, e tantas outras com suas participações na culinária. Agora, uma curiosidade é que o Silvio Lancelotti embarcou no futebol internacional por incentivo do Luciano Duvali nos anos 80. Eles ficavam conversando sobre o futebol italiano num almoço despretencioso, e aí o próprio Luciano Duvali sugeriu pra que ele fosse o comentarista do campeonato italiano pela Band. Aliás, foi lá que ele emplacou uma dupla com o Silvio Luiz e ficou 11 anos na Bandeirantes. Oito Copas no currículo, ele vivenciou a convulsão do Ronaldo Fenômeno na Copa de 98, que foi, inclusive, retratada no livro dele, Almanac da Copa do Mundo, e construiu, oito anos antes, uma amizade com Diego Armando Maradona. O Silvio Lancelotti, por exemplo, entrevistou o argentino no ônibus da seleção depois da derrota pra Alemanha na final. O G1 também fala que o Silvio Lancelotti participou das equipes inaugurais das revistas Veja, Isto É, e dirigiu a revista Vogue, e foi cronista de esportes e gastronomia da Folha e do jornal Estadão. Na televisão, ele começou em 1984, e teve passagens pelas principais emissoras de TV, entre elas TV Gazeta, TV Manchete, Band, Recó e SPN, além de apresentar 5 mil programas de culinária, outra das suas especialidades. E aí, pessoal, infelizmente, eu venho noticiar pra vocês a morte desse cara que, sem dúvida nenhuma, faz parte da história da TV brasileira e trabalhou nas principais emissoras. A gente volta a qualquer momento. O bom é que você tá aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você ainda não colocou o joinha no vídeo, coloque, sabe por quê? Porque sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você vai receber aí. Silvio, obrigado por tudo que você fez pela televisão, pelo esporte e pela gastronomia do nosso país. Descanse em paz.